Olá vizinhas e vizinhos aqui do canal, sejam muito mais que bem vindos a mais um vlog, o vendedor de hoje é recebido, gente recebido pago, mas recebido, caixinha que tenho aqui, gente que tantas blogueiras sonham por essa caixinha, né? Eu e mãe rachou a conta, rachamos a conta e compramos a selagem da Ibera, né? Que é a famosa Fashion Gold, eu vou estar aqui na caixinha com vocês. Primeiro recebido pago, né meu povo? E olha só. E olha só. Bom, no caso, essa aqui é a Fashion Baby. Vem o catálogo, né? Dentro da caixinha com os produtos da Ibera, Ibera Minota. Aí veio o shampoo, que é o shampoo prolongador de liso, né? Da Fashion, veio a Fashion Gold, no caso essa aqui é a Fashion Baby, né? Que é a pequenininha. 250 gramas. E veio a máscara hidratante, que é também pra manter o liso. E bem lacadinha. Ai, que cheiroso. Bem cheiroso ela. Ai, bem durinho. Ai, esse foi o kit que a gente comprou na promoção, né? Tá na promoção. Comprei lá pelo link da Juliana de Alcoce, que chegou tudo certinho. Era pra ter chegado dia 28. Chegou ontem, foi dia 22. Não falei? 21. Ontem foi dia 21. Mas chegou ontem. Então chegou bem raro. Chegou ontem de um dia, né? Então, vai vir por aí vídeo usando a Progressiva Fashion Gold, certo? Vizinhas. Então, logo foi. Só abrindo a caixa recebendo. Mostrando aqui pra vocês. Ó, aqui tem os outros produtinhos. Na hora que nós não temos dinheiro pra comprar. Mas Deus proverá, né? Deixa o like aí no vídeo pro YouTube compartilhar. E a gente chegar nessa monetização pra comprar mais produtinho. E se você chegar mais recebendo aqui pra vocês, né? É, não esquece do gostei. Compartilha com todo mundo, tá certo? Comenta aí. Deixa o teu comentário. E, grande beijo. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. Até o próximo vlog.